Eu não tenho que vascular, eu não tenho que entre nós E tenho que ter também o mínimo entendimento Eu não tenho que vascular, eu não tenho que entre nós E tenho que ter também o mínimo entendimento Eu não tenho que ter também Não vou chorar com as lágrimas secas Não vou chorar com as lágrimas secas Não tiver acostumado a chorar apenas Não vou chorar com as lágrimas secas Não vou chorar com as lágrimas secas Que não foram dar Não caminho de andar Ele vai parar de mim, mas ganha na venta Que sabe de se fio fácil e estranha Que não foram dar Não caminho de andar Ali vai parar de mim, mas ganha na venta Que sabe de se fio fácil e estranha Neste país da impunidade, tudo é contraditório Dórios chegam no poder, num processo fraudador O interesse deste povo nunca foi representado Elegemos egoístas e designamos deputados Mentirosos, desleados, só preocupam com poder Vivem luxuosamente enquanto o povo está a sofrer Este povo não merece o que com ele Acontece analfabetos no poder Juro isso me aborrece Eu nunca tive intenção de criticar essa nação Mas agora eu vou fazer por causa de má governação Má governação, má governação constante Aqui qualquer palhaço pode ser um presidente Os vossos filhos estudam fora e nós estudamos aqui Tratam de saúde fora e nós tratamos aqui É por isso que não importam com saúde e educação E para enriquecer, roubam a própria nação Banditismo tá facido no aparelho de Estado O Estado O Estado O Estado Chega a hora de bujube e bufijos Vou limpar a larma na saúde E chega a hora de bujube e bufijos Atirar a má governação No mestre em liberdade Trancado dentro de armário Com meca pra qualquer ripa aqui privilegiado Abuso continua ainda é cedo Bem praticado Porque justiça Amor e beijo Vai daqui enterrado Tipo Sodoma com Gomorra Exemplos conodado Porque lhe tá facido Que mais do jeito é despecado Povo tampa a perícia O suco de basqueta é dado Cuplica de quem pega De um da braça Facilado Baluro estroqueado Por força de que nome dita Dita dura origem de revolução Ao osso um dia Em vez de pensar total E é legado Maioria No caso que é alcançado E benefício é a menoria Sociedade inacentiva sexo com alcool Ya Puto na droga riso Pegam outro sexo oral Nunca está na julganada Má pardada e cuna conta Embora mega randestina Nunca abri boca Choque o porno Estrella Estrella Ternamente Ch Garderno Estrella 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 Eu vou para o lado que eu tenho sorte E não é um filho nega, mamã Eu vou para o lado que eu tenho sorte E não é um filho nega, mamã Não é um filho nega, mamã Na latina de sol, por uma canoa que fura Salva a vida que tem, destino e para onde Na latina de sol, por uma canoa que fura Salva a vida que tem, destino e para onde E não é um filho nega, mamã 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 Não é um filho nega, mamã